Minas Trend, nova unidade do SESI em Montes Claros e Ciência e Tecnologia para Jovens. Está começando agora mais uma edição do Tá Na Indústria. O SESI inaugurou em 20 de março a sua primeira escola no norte de Minas Gerais. A unidade, que tem o nome de Professora Quita Guimarães, fica em Montes Claros e vai oferecer educação infantil para crianças de 1 a 5 anos e os ensinos fundamental e médio. A nova unidade tem capacidade para atender 1.100 estudantes, utilizando uma metodologia de ensino inovadora que integra tecnologia, robótica e valores para o desenvolvimento humano. A inauguração contou com a participação do presidente da FIENG, Flávio Roscoe, e também com a presença de autoridades. Despertar a curiosidade e o interesse de jovens pela ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática foi um dos objetivos do Science Days, realizado pelo SENAI. O evento teve na programação mesas redondas, bate-papo com convidados especiais, oficinas, filmes, música e outras atrações. As atividades foram voltadas à compreensão do espaço sideral e sobre a importância da ciência no nosso dia a dia. Está chegando a primeira edição do Minas Trend de 2024. De 16 a 18 de abril, o mais importante salão de negócios de moda da América Latina vai apresentar os lançamentos da temporada Primavera-Verão 2025. Com o tema Onde a Moda Movimenta o Mercado, a feira vai receber mais de 100 marcas dos setores de vestuário, joias e bijuterias, bolsas e calçados, lingerie, moda praia e sleepwear e os estreantes Kids, Baby e Teens. Clique no link aqui na descrição do vídeo e saiba todas as informações sobre o evento. E se você gostou desta edição do Tá Na Indústria, deixe o seu comentário aqui embaixo e nos siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!